Olá pessoal, bem vindo a cozinha da vovó Maria. Hoje vamos ensinar a fazer um bolo de cenoura de liquidificador rápido e os ingredientes são duas xícaras de farinha de trigo, duas cenouras média cortadinha em cubo, dois ovos inteiros, uma xícara chá de óleo de milho, uma xícara e meia de açúcar refinado e uma colher de sopa de fermento em pó. No liquidificador colocamos o ovo, o óleo e a cenoura. Vamos bater a mistura em uma xícara e vamos acrescentar o açúcar e dar uma misturada a farinha aos poucos e agora vamos agregando aqui toda a nossa farinha. Então gente, já estou aqui com o açúcar e a farinha de trigo misturada por último vamos agregar o nosso fermento em pó. Eu estou usando aqui um fuê para facilitar na minha mistura aqui ó gente, eu vou colocar uma pitada de sal porque o óleo não tem sal, para dar mais um saborzinho aqui agreguei todos os ingredientes aqui e agora nós vamos colocar em uma forma que eu untei ela com manteiga no fundo aqui eu coloquei um círculo de papel manteiga para facilitar na hora de desenformar meu bolo pincelei por cima. Ela tem 23 centímetros de diâmetro com 5 centímetros de altura aí vamos colocar aqui a nossa misturinha de bolo, o nosso bolo. Então já estou com meu bolo aqui na nossa forma eu vou levar agora ao forno pré-aquecido a 180 graus a mais ou menos 30 a 35 minutos ou até vocês enfiando um palito e ele saindo seco. Então pessoal já tiramos o nosso bolo do forno e agora vamos fazer a nossa calda os ingredientes são 2 xícaras de chá de leite de gado, 3 quartos de xícara de chocolate em pó, 3 quartos de açúcar e 2 colheres de manteiga 2 colheres de sopa de manteiga. Coloca todos os ingredientes na panela e vamos levar ao fogo até que essa calda fique grossinha no fogo médio ou mais para baixo para que ele não derrame e vamos deixar lá de vez em quando só virando a panela então pessoal já misturei tudo aqui aí vamos deixar nosso fogo baixo e de vez em quando você vem aqui dá uma misturadinha aqui para não grudar no fundo da panela. Quando estiver pronto eu volto mostrando para vocês então pessoal nossa calda já está pronta. Então ó o ponto é esse assim meio grossinho aqui ó aí quando vocês vejam essa consistência aí vocês podem apagar o fogo já está no ponto aí agora nós vamos reservar ela aqui e vamos desenformar nosso bolo o nosso bolo eu fiz nessa assadeirinha aqui mas vocês podem estar fazendo nenhum de furo no meio aí eu coloquei esse papel aqui para facilitar na hora de desenformar mas se vocês fizerem na forma de furo não precisa estar colocando esse papel. Retirei o papel manteiga coloquei ele aqui num prato e agora vamos derramar nossa caldinha de chocolate aqui em cima então agora vamos derramar nossa calda aqui. Aqui é o gosto. Dá uma espalhadinha aqui ó para cobrir o nosso bolo e pode deixar ela cair nas laterais aqui ó aí vai espalhando com cuidado e vamos deixar ela cair aí no nosso pratinho tem que ser um prato assim que vocês derramar a calda e a calda não vai embora que ela tem que ficar todinha aí ó aí está nosso bolo de cenoura pronto se inscreva no nosso canal deixa o gostei no vídeo curta nossa página no facebook espero que vocês tenham gostado do nosso nosso vídeo e muito obrigada